O Papa Francisco chegou nesta sexta-feira a Vila Vicencio, capital do departamento de Meta, a segunda das quatro cidades que deve visitar em sua excursão apostólica pela Colômbia. O avião que levava o pontífice aterrissou às 11 horas do horário de Brasília na base aérea de Apiai, nos arredores de Vila Vilêncio. Após receber saudações protocolares e de assistir a uma apresentação folclórica, o Papa fará um percurso de 9,5 quilômetros entre a base aérea e o Parque Las Malocas de Catama, um dia aguardado por centenas de milhares de pessoas para sua segunda missa campal na Colômbia.